Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje, vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre essa linda suculenta, Graptoveria Fantome. Uma suculenta que muitas das vezes ela é confundida com a Tidubans, com a Elegance, né? Mas é uma suculenta de muito fácil cultivo. Foi uma das minhas primeiras suculentas. Amo, amo essa suculenta, Graptoveria Fantome. A bichinha estava aqui nesse vaso, estava muito apertadinha, esse monte de muda aqui, tudo que estava aqui nesse vaso, tá? Resolvi fazer esse vídeo hoje para dar algumas dicas para vocês, tá bom? Para vocês terem mais sucesso aí no cultivo. Esse vídeo de hoje é principalmente a vocês aí, meus seguidores que estão chegando agora, tá? Que estão me pedindo dicas de cultivo da Fantome e de outras plantinhas, de outras suculentas que eu vou vir trazendo aos pouquinhos para vocês. Quero já agradecer, gratidão pela atenção de cada um de vocês. Você que tá chegando agora, sejam muito bem-vindos, que Deus te abençoe, obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Então, vamos lá. Essa suculenta, Graptoveria Fantome, como eu já falei, que às vezes ela é confundida com outra suculenta, que é a Tidubans e a Elegance, que parece muito. Até hoje eu tenho dúvidas, eu tenho que olhar bem para saber diferenciar qual é uma da outra. Vou fazer um outro vídeo depois mostrando as três, tá bom? Mas hoje, como eu tô fazendo aqui o replante delas, eu resolvi fazer logo esse vídeo para vocês, tá? Ela é uma suculenta de muito fácil cultivo, é muito resistente. Quanto mais ela ficar a sol, mais ela vai ficar compacta, com essa rosetinha dela fechada, tá? Ela é uma suculenta que ela não suporta ficar na sombra, ela não é suculenta de sombra. Se você deixar ela na sombra, ela vai estiolar. O que que é estiolamento? É quando a suculenta começa a ficar comprida e as rosetas ficam tudo afastadinha uma da outra. Isso significa estiolamento aí na sua suculenta, tá bom? É super fácil para enraizar, tá? Ela dá mudas por haste e por folhinhas, tá bom? É muito fácil e rápido, tá? Então, meus amores, tem que ter um substrato bem leve, bem poroso, tá? Um substrato específico para suculentas. Eu tenho vídeos aí, há poucos dias eu postei um vídeo dando dicas do meu substrato. Se você não viu ainda, vai lá na playlist de dicas e cultivo que você vai achar o vídeo lá, para te ajudar aí, se você ainda não sabe como preparar o seu substrato. Lá eu dou algumas dicas muito legais para vocês, tá bom? Então, meus amores, vamos lá. Eu já dei uma adiantada para não ficar um vídeo muito longo e cansativo para vocês, tá? Então, meus amores, toda vez que eu vou fazer um replante, deixa eu pegar aqui esse vaso, olha, eu já comecei a fazer o replante dessas aqui. Tem algumas folhinhas que estão machucadas porque foi da chuva de granício, tá? Mas é linda, né, gente? Fala a verdade. Toda vez que eu vou fazer um replante nos meus vasos, eu já falei e vou falar novamente. Eu coloco pedrinhas de naftalinas dentro do substrato e depois fora, tá? Aqui foi uma roseta, que eu tive que cortar, porque ela estava em um desses caules aqui e eu precisei cortar. Essas rosetas que eu precisei cortar, que eu vou precisar cortar, que não tem raiz ainda, eu coloco sobre a canela, mais uma dica aí, para não dar fungos, tá? E para enraizar muito mais rápido. Coloca sobre a canela e coloca no substrato seco. Aqui está, ó. Essa está sem raiz, apesar que as raiz já estão saindo por aqui, ó, no caule dela, para vocês verem como ela estava precisando de replante. Coloquei a canela, coloquei o meu substrato seco e apoio ela aqui. Pronto. Já tem uma muda. Isso aqui, daqui uma semana, eu já começo a regar. Não vou regar essa que está sem raiz. Eu não rego no mesmo dia, após uma semana que eu começo a regar. Daqui uns 10 dias, ela já está toda enraizada, ou até antes, porque ela é muito, muito rápida, tá? A folhinha, o que que eu faço? Todas as folhinhas, gente, todas. Nenhuma eu descarto. Tá vendo aquele, esse daqui, ó, que tá cheio, ó, peraí, deixa eu pegar aqui. Isso aqui, olha, gente, olha o tanto de mudas. Todas essas mudinhas aqui, foi por folhas. Eu fui jogando dentro do próprio vaso. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Olha como a roseta dela é linda. Fala a verdade, gente, é um encanto essa suculenta fantôme, né? Eu amo, eu amo, essa é de mãe. Ai, gente, eu fico apaixonada. Olha a raiz, que enorme. Então, a folhinha, coloca lá dentro do próprio vaso, ou pode colocar no berçário. Daqui uns dias, você vai estar cheio de bebezinhas, tá? De mudinhas novas. Olha essas mudinhas aqui. Olha. Tudo mudinhas, por folha. Olha, gente, que encanto. Que coisa mais linda, como que as coisas de Deus é linda e perfeita. Quando a gente cultivamos essas plantinhas com amor, com carinho, olha o tanto de mudinha que essa menininha tá me dando. Ela me dá muitas mudas. Muitas. Aqui eu vou fazer vários vasos. Vou fazer aqui meu vaso, vou encher esse vaso novamente, né? Encher assim, deixar o espaço pra elas, porque ela vai multiplicar muito mais mudinhas no caule dela. E vou fazer vários vasinhos, vários arranjos com essa minha suculenta fantôme, pra vocês verem como ela é fácil, tá? Então, ó, por folhas, ó, várias folhas que eu tirei. Essas folhinhas vai ficar, vai me dar várias mudas. Depois de um mês, eu vou fazer a atualização das folhinhas das fantôme. Eu vou separar elas em uma bandeja só das fantômes. Eu vou observar quantos dias ela vai começar a brotar. Aí eu venho com um vídeo pra vocês, tá bom? Vou fazer assim. Então, gente, é muito fácil. Vocês entenderam? É muito fácil. Aqui, eu vou fazer, vou plantar mais uma aqui. Aí, o que que eu faço? Aqui, eu tô plantando as que tá com raiz, tá? Aqui vai caber dois, quatro, cinco, seis mudas. Vou deixar um espaço, porque aqui no caule dela, ela começa a brotar. Desculpem. Aqui no caule dela, ela começa a brotar brotinhos, tá? Ó, vou dar um exemplo aqui. Olha isso aqui. Ó. No brotinho dela, tá vendo, ó? No caule dela. Ó, como o caule dela tava cheio de raiz. Ah, Lu, como é que eu sei que minha planta tá precisando de replante? Quando você vê sua planta assim, ó. Com as raiz já saindo pra fora no caule dela. Ela tá pedindo socorro. Ela tá pedindo, mamãe, tira eu daqui desse vaso. Põe eu num vaso novo. E tira as mudinhas, filhinhas que eu te dei. As netinhas. Ó aí, ó. Tô cheia de neta. Aí, eu corto aqui. Já vou ter mais uma netinha. Corta aqui. Vou ter outra netinha. Coloco canela, coloco no substrato. E aqui, eu vou fazer um novo replante pra ela. Tá vendo? Olha que roseta linda. É uma elegância, né, gente? Fala a verdade. Amo, amo, amo. Então, meus amores. Essas são as minhas dicas. Desculpe. São as minhas dicas de hoje pra vocês aí com essa linda suculenta. Graptoveria fantome. Eu espero ter ajudado alguém aí. Não esqueçam de passar quando não tiver raiz sobre a canela, tá? Regar após uma semana. Não esqueçam das pedrinhas de naftalina dentro do seu substrato. Pra evitar coxonilhas, pulgões, fungos, mofo, tudo isso, tá? Regar quando tá sem a raiz, só após uma semana. Aqui, como já está com raiz, assim que eu terminar de fazer esse arranjo, eu já vou regar ela, porque o substrato tá bem seco. Quando você for fazer um replante, não faça o replante com substrato molhado, que vai te atrapalhar. Deixa o substrato tá bem seco, aí você vai lá e faz o replante. Que vai facilitar pra você, até pra você ver se não tem fungos na raiz, coxonilha, essas coisas, tá bom? Então, gente, essas foram as dicas. Fazer também por folhinha. Depois, vou colocar na bandeja e trago pra vocês verem, tá bom? Então, meus amores, essa foi a dica de hoje. Essa semana, eu vou indicar um canal pra você estar indo lá fortalecer esse canal. Tô aí, junto aí com meus amigos, né? Participando do projeto Juntos Somos Mais Forte. E o canal que eu vou indicar hoje é a Keila Martins. Vou deixar o link dela aqui abaixo, pra você estar indo lá fazer uma visita. E se inscrever e ajudar, dar um apoio à nossa amiga lá. Juntos Somos Mais Forte, tá bom? Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês. Quero mandar um beijo especial pra todos vocês. Mas tem duas meninas essa semana que me fez até chorar com os carinhos. O comentário tão carinhoso que elas deixaram pra mim. Foi a minha amiga lá do canal, Marcia Macedo de Andrade. Eu não sei se ela tem canal, eu acho que ela não tem, porque eu já procurei vídeos lá e não achei. Tá? Marcia Macedo de Andrade. Beijo, minha amiga. Muito obrigada pelo seu carinho. E quero também falar da minha amiga do Espaço, da vovó Yala. Ela tem canal de receita. Gente, corre lá pra vocês verem que receitas maravilhosas. Que a nossa amiga, a nossa amiga vovó Yala, ela faz coisas maravilhosas lá. Receitas maravilhosas. Vale muito a pena vocês irem conhecer o canal da nossa amiga, tá? Correm lá e dão uma forcinha pra nossa amiga também. Beijo pelo seu carinho. Você foi muito carinhosa comigo no comentário aí. Gente, eu fico muito feliz com os comentários de vocês. Vocês não tem noção. E toda vez que eu vim com um vídeo, eu vou falar de alguém, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Gratidão, 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 gratidão. Compartilhe, deixa o joinha, deixa o joinha. Bastante joinha aí. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.